Olá, moleques e manecas, beleza? Recente de ver o que trazemos pra vocês mais um vídeo E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Cheque de frente, ah! Bom, pessoal, o jogo de hoje É muito louco Porque hoje iremos fazer uma bomba De cocô com esse sujeitinho Que está aqui, ó Olha que cabelinho bonito dele Mas que coisa legal Vocês podem ver que tem muitas pessoas passando Eu só entendi porque que essas pessoas tem um cabeção Um pescocinho E uma barriguando Eles parecem o Pokém, né? Parece todo mundo Pokém nesse negócio Caraca, velho, parece dois Parece, sei lá, dois pesos De academia, assim, tá ligado? Bom, enfim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mirar e cagar neles Vamos cagar com tudo, vamos lá, ok Aqui, ó, o S a gente controla Na onde a gente vai cagar Tem até a mulher grávida ali O cara de bicicleta Então a gente tem que acertar a cagada na cabeça do cara Vamos lá, vamos acertar a cabeça dentro aqui, ó Ok Temos dez cocôs Vamos lá Carrega aí Bomba! O cara bateu que eu estava parindo na árvore e caiu, velho Prepara aí, bomba! Yeah! Mais um! Vamos lá Vamos cagar esse daqui que está tomando cafezinho dele de boa Três, dois, um e... Bomba de cocô! Ih, caraca, eu errei Bomba de cocô! Caraca, eu estou errando, velho Como assim? Bomba de cocô! De novo na árvore! Essa árvore é assassina, velho Vai! Caguei, 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 caguei Mais um na árvore! Agora sim, no cara da bicicleta O cara da bicicleta, o cara da bicicleta Vai, 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 vai Ok, três, dois, um Vai, vai, vai Acertamos o carrinho Acertamos o carrinho! Ué? O bebê comeu o cocô? Ou o outro correndo com dois cocôs na cabeça? Ok Bomba de cocô! Vai, 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 vai Acertamos! Agora esse cara aqui, esse cara eu não entendi até agora o que ele está fazendo na vida Ele está olhando para o céu esperando que chegar um cocô, é óbvio, né? Boa! Ok, ok, ok Agora só falta essa Vai, 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 vai Boa, galera! Conseguimos! Conseguimos! Boa! Galera, eu acertei o sorvete do moleque ali, ó Em vez de acertar a cabeça dele, acertei o sorvete dele, galera Olha isso! E ele está chupando o sorvete de cocô agora, que nojo Por quê? Porque eu vi aqui, ó Que a gente precisa fazer alguns objetivos, né? Então, eu vou tentar acertar agora a sopa desse cara Vamos ver o que acontece se eu acertar a sopa desse cara Ok, 3, 2, 1 e... Beleza! Acertei! Acertei! Deu o meio, cara! Beleza! Eu acho que a gente também vai ter que acertar esses copinhos aqui, ó Ok, vamos lá Ah, droga Acertei? Acho que acertei! Boa! A gente precisa acertar o táxi, eu acho 3 vezes em debim Ok, a gente precisa acertar 3 vezes no lixo É simples isso, é bem fácil Vamos lá Uma Duas E... Três Aê! Vamos ver se a gente conseguiu Aê! E 3 vezes em debim, ok Tem que acertar embaixo da... Embaixo da... Droga Embaixo da guarda-chuva da mulher, cara Como que a gente vai fazer isso, eu não sei Mas, enfim Eu vou acertar o táxi do cara agora Vamos aí Boa! Acertei, 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 acertei Ah, droga Foi muito longe Vamos aí Boa, boa, boa Ah, meu Que droga Vai, por aqui, por aqui, por aqui Ok, agora acertei Agora acertei Boa Boa Beleza, galera Agora a gente liberou o... A bomba de cocô Vamos ver como que é a bomba de cocô Olha só a bomba de cocô Caraca Acertamos a mulher do guarda-chuva Nossa, que maluquice que é isso, velho Meu Deus do céu Boa, galera Boa, 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 boa Gostei Gostei Aê Bom Enfim, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei, com favorito Se inscrever no canal se vocês não forem inscritos E de me seguir no Twitter Resenha de André Line Eu vou deixar na minha tela E na descrição A minha bateria acabou, infelizmente Da Facecam Mas não tem problema, não É, eu já tinha acabado o vídeo Valeu Falou E... Tchau 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 E aí